Hello, good afternoon. Hoje a gente vai ver a ficha 19, pré 2, matutinho, tá? Que fala sobre a família, ok? Lá tem, ó, let's make your oops, vocês vão falar sobre vocês, tá? Dramatiza de dia, mano. Tem um textinho aí e vocês vão falar sobre o mesmo da família, certo? Fê? Lá acabou o seguinte, hello, this is my mother, olá, essa é minha mãe, você vai colocar o nome da sua mãe. Hi, guys, this is my father, esse é o nome do meu pai, você vai colocar o nome do pai. Esse é o meu pai, vou colocar o nomezinho dele. Hello, good morning, olá, pessoal, this is my sister, essa é minha irmã. Quem não tiver irmão, irmão não precisa colocar. This is my sister significa que essa é minha irmã, vai colocar o nomezinho dela, quem tem? This is my mother, vai colocar o nomezinho do irmão. Hello, quem não tem, não precisa. Aí, hello, it's a, é, vai colocar o seu nome, vai colocar o seu nomezinho aí. E vai falar, vai, vai. Lá no canto tem um sudoku. Vocês vão colocar as pessoas que estão flotando, o meu nomezinho que está flotando, sem repetir, tanto na horizontal, como na vertical, tá? Sem estar repetindo aí. Tá bom? Essa é a atividade da fim de 19, sobre a fêmea do pré-2 que mata o time, tá? Bye, bye!